Oi, amores! Hoje eu vou gravar assim com vocês, porque acabou de chegar um pacote da Cheia, eu só derrubei aqui na cama. Eu não ia gravar, gente, porque eu não estou muito bem, eu estou de repouso, eu fiz aquela cirurgia de Bartolin, né? Da glândula de Bartolin, então eu estou de repouso, fiz ontem a cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu falei, por que não gravar mostrando para as meninas minhas comprinhas? Vou mostrar, acabou de chegar, eu abri o pacote, joguei aqui na cama e vou mostrar para vocês tudo que chegou da Cheia. Lembrando que eu vou deixar aqui, ó, do ladinho, uma fotinha com o valor, tá? Gente, essa compra aqui demorou bastante, muito mesmo, eu já estava assim, desanimada, era para ter chego dia 28, hoje é dia 30. Então, assim, meu Deus, demorou muito. Enfim, vou mostrar para vocês, comprei na promoção, tá? Confesso que eu me arrependi um pouco dessas peças, eu vou parar de ficar comprando assim, da emoção, sabe? Porque eu estou comprando umas peças assim, que tem roupa aí que eu nem cheguei a usar ainda, gente, sério. Enfim, é, olha esse vestidinho da Mott, da Mott. Eu adoro essa marca aqui, gente. E ele é assim, eu espero que me sirva, porque ele é lindo. Ele parece um veludo, olha o tecido, não repara nas minhas unhas, que eu tive que tirar os esmaltes ontem, por conta da cirurgia. Ó, ele é assim, é um tecido bem gostoso. Vi nos comentários que todo mundo está falando que ele era pequeno. Esse aqui é o M, olha como que ele é. Tem o detalhe da agolinha, que fica lindo, gente. As costas nuas, ele não tem elástico assim, não tem, tem pouquíssimo. Não sei como que vai ficar no corpo, tem os botões. Gente, ele é uma graça, muito lindinho. Eu espero que fique perfeito, porque eu achei ele muito bonitinho. E o valor dele foi bem barato, não lembra aqui o valor. Essa marca aqui, ó, de vestido, é maravilhosa, viu, gente? E ele veio com cintinho, que eu achei um cintinho bem bom. Eu achei que nem fosse vir com cinto. Um cintinho bem bom, que dá até pra usar com outras roupas, que é um marrom assim, fechado. Gostei, gostei. Gostei desse vestido, tecido maravilhoso, grossinho, caneladinho, assim, muito bom. Esse aqui foi o primeiro. Segundo, que já tá aqui, né, gente? Vocês sabem que eu amo os cílios da Shein. Eu só uso os cílios da Shein. E esses cílios aqui, ele... É só metade, tá? Porque meu olho é pequenininho. Então, quando é os cílios inteiro, pesa muito, não gosto. Então, eu compro assim. Eu já compro assim, vem dez pares. E eu nunca deixo acabar. E, sem incrível que pareça, o meu tinha acabado. Eu já tava desesperada, porque amanhã eu tenho evento. Então, eu tava precisando pra poder usar no meu olho. E chegou, fiquei super feliz. Vamos lá para a segunda peça de roupa. Eu comprei esse. Esse é um conjunto. Eu amo comprar peças inteiras de roupa ou duas peças, que é conjunto. Ele é assim, ó. De shortinho. Nossa, parecia que no site era mais comprido. Mas, não, ó. Que gracinha. Nossa, achei fofo. Achei lindo. E ele é um tecido assim, que parece... Agora tá amassado, mas ele dá uma sensação que tem essas coisinhas mesmo assim, ó. Olha o tecidinho. Tão vendo como que é? Esse tecido. Aí, é o shortinho. Com a batinha, que eu achei maravilhoso, ó. Beige assim. Achei lindo, só que eu achei pequeno também. Eu achei que fosse maior. Mais compridão essa bata. Mas, eu achei uma graça. Muito lindo. Tá pra chegar mais coisa. Tá pra chegar vestido, que eu comprei pra Isa. Coisinhas que eu comprei pra Miriam. E comprei o presentinho de Natal. De Natal delas. Tudo que eu achei. Esse aqui eu vou deixar por último, que eu tô ansiosa. Mas, vou mostrar esse aqui pra vocês. Esse aqui eu gostei, gente. Achei pequeno assim, mas... Uma graça, né? No verão agora. Gente, eu vou ter que parar um pouco, porque eu gosto de comprar tanta roupa. Agora, vamos para a terceira peça. Que é um vestido. Mais um vestido. Nossa, que gracinha esse. Olha que lindo, gente. Bem verãozinho. Tem um busto aqui com essa renda. Uma renda bem maciazinha. Bem linda, ó. Você vê que não é coisa porcaria. Sabe aquelas rendas de calcinha? É renda boa. Forradinha assim. Aí, as costas, ó. Tem esse elástico que molda bastante o corpo. Nossa, achei maravilhoso. Deixa eu ver se ele tem marca. Ah, e vocês vivem me perguntando o tamanho das minhas peças. Eu uso M, tá? Às vezes eu tenho que pegar G quando é roupa que tem manga. Por conta que os braços é... Fica apertado. Olha que lindo, gente. Eu não tava dando nada pra esse vestido. Não é transparente, ó. O tecido. Não é tecido transparente. Lindo, lindo, lindo. As costas. Alça tem regulagem. Achei ele perfeito. Achei ele assim. Muito divo mesmo. Muito bonito. Lindo. Nossa, amei. Eu achei que era da mod, mas não é não. Não sei de que marca que é. Mas é perfeito. Lindo. Eu tô até pensando em ir com ele amanhã se tiver calor. Tô indecisa agora. Tô indecisa entre esse aqui e mais uma meia dúzia que eu tenho guardada que eu não usei ainda. E por último, mas não menos importante. Gente, eu tava muito ansiosa por isso aqui porque eu comprei as cegas. Gente, eu não sei o que acontece comigo quando eu tô comprando na chanha. Eu fico louca. Eu coloco no carrinho, eu vou lá, pago o boleto e depois eu falo, por que eu comprei isso? Sério, mas esse aqui eu vou usar porque eu estou com ponto, né? Então, a médica falou pra mim usar uma roupa larguinha caso eu tenha que fazer o que tenha compromisso, né? Que não aperte os pontos. Então, eu vou talvez, não sei, vou usar esse conjunto. Gente, olha esse conjunto pink de calça. É um tecido, uma malinha, bem molinha assim, mas bem confortável. Gente, a calça é curta. Não, não. Não pode ser, não vai ser, não. Não é isso, Brasil. Ó, é uma pantalona. Bem molinha, bem larga. Provavelmente eu vou usar ele amanhã porque eu não posso apertar os pontos, né? Tem que deixar bem confortável. Mas olha que linda é a calça, né? Pantalona, assim, deixa a gente bem chique, né? Pantalona. E, gente, olha, é da Sem Cheque, sexy. E olha a blusa. A blusa, o que que é? Ai, gente, não sei se eu vou com ele amanhã por causa da blusa, porque aqui atrás é curto, ó. Ó, é tipo quando fosse um top, só que não é um top. Olha o que tem aqui na frente. Ela vai um tecido e cobre toda a parte da frente, fazendo um movimento na roupa. Gostei. Não sei se vai ficar bom no corpo. Talvez não é o dia de usar isso aqui amanhã, porque eu vou num evento mais chiquezinho. Mas eu gostei. Vou usar muito no verão pra ir no shopping, pra ir no mercado. Eu gostei. Gostei, mas eu acredito que amanhã não seja o dia ideal pra eu usar essa roupa. Mas vou ver a roupa que eu vou usar amanhã. Gente, gostei. Amei as minhas comprinhas. Se você tá pensando, amiga, em comprar pro Natal, então, assim, já aviso pra você, gente. Acho que vai ser difícil chegar até o Natal. Porque as roupas estão demorando bastante pra chegar. Tá demorando muito. Eu tô, assim, passada, chocada com a demora. Porque antes, em uma semana, no máximo, tava em casa. Agora, demora mais de 10 dias, 20 dias. Essa compra aqui, ó... Eu comprei dia 18. Hoje é dia 30? Não. E era pra ter chego dia 18. Já demorando. Hoje é dia 30? Foram quase 10 dias de atraso. É muita coisa, sabe? Muita coisa. É muito atraso. Tá tudo parado. Enfim. Não tem mais aqueles cupons de desconto. Que você comprava uma peça, ganhava 15% de desconto. Usando o cupom das Amigas Influenciadoras. Não tem mais. Então, assim, não sei até quando que eu vou continuar comprando na Shein. Mas, acabo não resistindo às promoções que eles fazem lá, gente. Que é babado. Ó, aonde que eu ia comprar toda essa roupa aqui, gente? Deu 179, eu acho isso aqui, ó. Tudo isso aqui deu 179. Aonde que eu ia comprar tudo isso de roupa por 179, amiga? Não tem como, né? Só a Shein mesmo pra fazer isso pra gente. Então, é isso, amores. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Tá aí um comentário aqui. E me respondendo. Vocês estão fazendo comprinhas na Shein depois de toda essa mudança? E outra. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pelos recadinhos que vocês deixaram lá no Instagram, tá bom? Estou bem. Estou me recuperando. Estou tomando meus medicamentos certinho. E é isso, amores. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.